Música Bom, e por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, produtores rurais estão com medo de faltar fertilizantes para a próxima safra de verão. Não é para menos, não é mesmo? Acompanhe. A guerra da Rússia e Ucrânia já causou um efeito imediato nos preços dos combustíveis e em alguns alimentos no Brasil. E a preocupação agora é com a agricultura e o agronegócio. A Rússia é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo e o Brasil importa cerca de 80% de fertilizantes russos e de outros países que estão com portos fechados por conta da guerra. O chefe regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento em Maringá disse que o Brasil está tentando outras alternativas. A ministra, Tereza Cristina, já foi para o Canadá, que é um outro bom produtor de fertilizantes. Estão tentando negociar, aumentar a importação do Canadá para que nos atenda aqui. Mas isso deve implicar também, como essa demanda, eles sabem da nossa dependência disso, pode aumentar o valor também no Canadá. Então a gente meio que está na mão. A produção de grãos exige uma alta concentração de fertilizantes e o Brasil produz muito pouco. Boa parte é importada. Esta economista disse que isso pode causar sérios problemas na economia. As sanções econômicas que os países aqui do Ocidente vêm fazendo junto à Rússia acabam elevando. A gente tem aí um aumento dos preços das commodities. Com esse aumento de custos, devido a essa falta talvez da oferta do produto, a gente possa ter aí uma elevação no custo de produção dos grãos aqui no Brasil. O custo da matéria-prima que é o petróleo, ele pode elevar o preço para nós consumidores e encarecer em toda a cadeia produtiva, a questão dos freios, o transporte, elevando ainda mais a inflação para as famílias. Segundo os especialistas, a guerra não vai afetar somente a agricultura paranaense não, mas o agronegócio de uma forma geral. A produção de carnes também pode ser atingida. Os produtores de gado e também de frango dependem muito da produção de grãos das próximas safras para comprar as rações. Tudo isso depende também desses fertilizantes para que a gente consiga produzir bem os grãos e que atenda também a produção animal. Então o agro como um todo está muito preocupado com essa guerra que lá da Rússia é a Ucrânia.